Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Bruna Oliveira, vamos falar do vídeo que ela postou, vamos falar também, gente, de uma postagem que o Marquinhos fez no Instagram dele e parecia que ele estava, era desabafando. Pois é, gente, primeiro vamos falar do vídeo da Bruna que ela disse que foram parados pela polícia lá em Portugal. Bom, a situação foi o seguinte, eles vieram da rua, né, e ao entrar ali no complexo de prédio onde eles moram, a polícia os fechou e fizeram parar. Bom, na verdade eles queriam ver, gente, se o carro estava certinho, se o Marquinhos tinha documento, se eles tinham o tal seguro, aí a Bruna explicou que o Marquinhos tem carteira, né, mas a carteira é aqui do Brasil, essa questão eu não sei, gente, como fica lá em Portugal, né, porém ela disse que está tudo certo, vi o documento do carro e também está certo, a única coisa que estão esperando, né, é chegar o seguro no nome deles, porque ainda não chegou, mas segundo ela foi tudo muito tranquilo, quem mais estava assim apreensiva era a policial feminina que pararam eles, mas o policial masculino estava de boa, disse ainda, perguntou se eles já tinham trabalho, se estava tudo certo, bom, a Bruna colocou a situação como tranquila, né. Agora vamos falar, gente, aí, da postagem do Marquinhos. Gente, muitas pessoas de lá pra cá, desde que a família foi pra Portugal, tem notado que o Marquinhos não está feliz. Eu não sei porque as pessoas estão tirando essa conclusão, mas pessoas que acompanham o canal há muito tempo, dizem que o Marquinhos não tem o sorriso de antes, é, gente, que ele não está feliz, apenas disfarça durante as gravações dos vídeos. Essa postagem levantou um pouco dessa suspeita, gente, é, ainda mais agora, né, que ele está trabalhando fora, está fazendo a vida lá, então, algumas pessoas precisam e querem saber, gente, será que realmente a família está feliz em Portugal? Ou será que é tudo apenas um teatro, pra passar aquela imagem, assim, de família que está conseguindo se adaptar em um lugar diferente? E eu digo mais, gente, será que pode ser alguma crise no relacionamento do Marquinhos com a Bruna? Olha o que ele deixou nos stories do Instagram. Pois é, né, gente, daí já dá pra ver que tem alguma situação que está afligindo o Marquinhos, inclusive, né, está deixando ele desesperado. Outra postagem foi essa aqui. Meu sorriso não fala o que eu estou sentindo, ele só disfarça. Pois é, gente, eu quero saber, é claro, a opinião de vocês sobre isso, o que será que pode estar acontecendo, gente, lá na família da Bruna Oliveira, porque o Marquinhos fez essa postagem praticamente de um desabafo, tá? E mais ainda, gente, será que essa família está realmente sendo feliz em terras portuguesas? Deixa aqui mais, tá, a sua opinião, o seu comentário, o like, não esquece e compartilha. Tchau!